Olá pessoal, quem nunca ficou preocupado quando a internet não estava funcionando? Já imaginou que apenas um passo a passo pode te ajudar? Isso mesmo, é extremamente simples. Primeiramente deve entrar em aplicativos e acessar configurações. Depois entre em redes móveis. Nesta tela procure por pontos de acesso e apenas vá em mais e selecione restaurar padrão. Isso pode te ajudar. Caso a internet ainda não funcione, entre em contato com a sua operadora, pois pode ser que esteja com um problema de sinal. Obrigado por assistir em mais um vídeo Samsung. Para mais informações, acesse o nosso canal. Até mais!